Nesse vídeo, você vai aprender um passo a passo simples para escrever e-mails de prospecção que transformam completos estranhos em clientes dispostos a pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Uma das grandes vantagens de se prospectar por e-mail é que, além de ser extremamente eficiente, prospectar por e-mail te permite ter grande escala, ou seja, você consegue falar com muitas pessoas, completamente diferente do que seria necessário se por acaso você estivesse fazendo uma ligação. Além disso, você consegue automatizar boa parte do processo e você consegue atrair a atenção de pessoas que nem sabem do teu produto ou do teu serviço, fazendo com que elas fiquem curiosas para saber mais e para você poder, finalmente, fazer uma oferta transformando esses desconhecidos em clientes pagantes pela tua marca. Mas, nesse vídeo, eu separei um passo a passo definitivo para você construir os seus e-mails de prospecção e, além disso, tem uma surpresa. Eu vou te mostrar exatamente como você usa o Station IA, a nossa plataforma de inteligência artificial que te permite escrever e-mails com alta taxa de conversão. Talvez você tenha vindo da plataforma. Se você veio e chegou aqui no canal agora, não conhece, já se inscreve, deixa sua curtida, faz uma boa pergunta, quem sabe eu não gravo um vídeo especificamente para você, explicando exatamente como é que você combina prospecção por e-mail com outras estratégias ou até mesmo o que você pode fazer agora dentro do teu processo de vendas para colocar mais dinheiro no teu bolso. Uma das estruturas mais eficientes no momento de prospectar e vender é o que a gente chama de AIDA. A-I-D-A. O que isso quer dizer, Tiago? Toda vez que você está prospectando uma pessoa, tentando falar ou oferecer um produto ou um serviço, a chance dessa pessoa estar ocupada em não querer dedicar tempo ou atenção para o que você tem a dizer é muito grande. Por isso, você precisa usar uma estrutura específica que se comunica com o cérebro do teu cliente fazendo com que ele pare o que ele está fazendo para prestar atenção em você. Por isso que o A-I-D-A é uma das maneiras mais eficientes de falar com estranhos ou até mesmo de quebrar padrão e trazer pessoas para prestar atenção na mensagem que você tem a compartilhar. Como funciona a final AIDA? Primeiro passo, atenção. Você precisa quebrar padrão e atrair a atenção da pessoa. Quando a gente fala de prospecção por e-mail, a atenção acontece especificamente no assunto. Por quê? Porque se o seu assunto não gerar curiosidade, não gerar interesse, não fazer com que a pessoa queira clicar no e-mail, se ele for simplesmente ignorado, nada do que você se esforçou, nada do que você trabalhou até aqui vai ter qualquer tipo de utilidade. Por isso que a primeira métrica que a gente precisa otimizar dentro de uma estratégia de prospecção é a taxa de abertura. A taxa de abertura, ela mostra quantas pessoas, das totais que viram o seu e-mail, decidiram clicar nele e ler o que está lá dentro. Se ninguém está lendo o seu e-mail, não adianta o que você escreve lá dentro. Por isso que o AIDA começa pela atenção. Então o primeiro passo é quebrar padrão, criar curiosidade, estimular a pessoa a abrir esse e-mail e finalmente conseguir fazer com que ela preste atenção na primeira linha que você escreve. E aí a gente entra no I, de interesse. Por que que eu vou parar o que eu estou fazendo para ler o que você acabou de mandar? Nesse ponto você precisa despertar o interesse da pessoa. Normalmente o interesse está diretamente associado com um sonho ou com um desejo que a pessoa tem ou até mesmo com a resolução de um problema o qual ela está passando. Despertei o interesse, agora eu preciso conectar o conteúdo desse e-mail com o problema a qual a pessoa precisa resolver. Ninguém sai de casa para comprar uma furadeira. As pessoas querem ter um quadro pinturado na parede. Então não adianta você falar sobre as características da furadeira se você está tentando vender uma furadeira e sim o quão fácil vai se tornar colocar um quadro na parede. Da mesma maneira, no teu e-mail, quando você chega no D, você precisa despertar o desejo de quem está lendo. Se você falou sobre algo importante que pode fazer a diferença, nesse momento você precisa contextualizar esse interesse dentro de um desejo que resolverá um problema que essa pessoa passa. Normalmente eu uso no D a citação de algum cliente dentro da mesma indústria que resolveu um grande problema que esse segmento passe. Nós na Growth Machine ajudamos as empresas a aumentar vendas. Então eu falo, olha, JXpert aumentou em 120% o número de oportunidades qualificadas. Nesse momento eu criei um desejo, num concorrente da JXpert ou em qualquer outra empresa de tecnologia, em ter um aumento de 120% na quantidade de oportunidades qualificadas que o departamento de prospecção gera todos os meses. Por último, você atraiu atenção, despertou o interesse e criou o desejo. Se você terminar aí, você fracassou miseravelmente. Por quê? Não adianta você fazer tudo se o teu cliente não der o próximo passo. Nesse momento entra o último A, também conhecido como chamada para ação ou em inglês Call to Action. O que é isso? Qual é o próximo passo que o seu cliente precisa dar para resolver o problema e conquistar o desejo que você acabou de criar? Próximo passo pode ser uma reunião contigo, pode ser uma sessão estratégica, pode ser um diagnóstico. Não importa exatamente como você levará para o próximo passo. Mas é fundamental que nessa etapa do e-mail você diga exatamente o que o cliente precisa fazer. Responde o e-mail, me diz um horário, você consegue na terça-feira às duas horas? Aqui você chama o cliente para o próximo passo. Para que você consiga fazer isso com mais facilidade, é muito eficiente você utilizar templates e modelos. Os modelos têm a estrutura básica do que funciona, do que já foi utilizado, mesmo do que já foi validado por outras empresas. A necessidade agora é apenas adaptar para o teu nicho, trazendo as informações corretas, assim como a atenção, o interesse, o desejo e a ação que faz sentido para o teu tipo de negócio. Uma estratégia muito eficiente que aumenta muito a taxa de conversão dos e-mails de prospecção é a personalização. É você pesquisar sobre o cliente antes e trazer elementos, os quais ele vai ler e vai falar, essa pessoa realmente me conhece. Ou ele vai falar, é impossível que isso seja um e-mail automático ou é impossível que ele tenha disparado esse e-mail de maneira aleatória para milhares de pessoas. Agora no teu próximo passo você precisa utilizar tecnologia, teste e otimização. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Quando eu olho para a tecnologia, para teste e para otimização, primeiro de tudo, softwares de prospecção, em especial plataforma de sales engagement, te ajuda a ter mais resultado. Por quê? Porque ela vai medir taxa de abertura, taxa de clique e vai te permitir simular e testar elementos para que você saiba o que funciona e o que não funciona. Qual que é a melhor campanha de prospecção por e-mail? É a mais otimizada. Então, você precisa fazer teste de assunto, você precisa fazer teste de estrutura, você precisa fazer teste com a dor e o problema que você está colocando. Quanto mais você testar e quanto mais você otimizar, mais eficiente se torna o seu processo. Na verdade, o Station IA, a nossa plataforma de construção de modelos de prospecção, ela foi criada depois da construção de mais de 8 mil processos. A gente pegou esses 8 mil processos, pegamos o que mais funcionou e colocamos dentro de uma plataforma de inteligência artificial para aprender exatamente o que tem de diferente os e-mails que têm resposta, os e-mails que geram reunião e que geram vendas daqueles que não têm. A partir dessa compreensão desses 8 mil processos, a gente conseguiu construir uma plataforma que te permite criar e-mails extremamente eficientes com pequenos cliques. E é justamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para você que ainda não tem uma conta no Station IA, eu estou fixando no primeiro comentário para você clicar lá e criar a sua conta gratuitamente. Quando você cria uma conta, você tem acesso a 3 créditos que vão te permitir criar ali o teu primeiro e-mail de prospecção. Uma vez que você se cadastrou, cumpriu todo o processinho, você vai cair nessa tela aqui que vai fazer algumas perguntas. O que acontece? Dentro do Station IA, ele te dá a opção de criar templates de e-mail, de LinkedIn ou de WhatsApp. Nesse momento, a gente vai se concentrar nos templates de e-mail. Inclusive, se você quiser dicas de como criar templates de prospecção por LinkedIn ou WhatsApp, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou gravar um vídeo aqui no Station IA, te mostrando exatamente como é que você usa ele para criar estruturas e templates dentro desses outros canais de comunicação. Beleza. Coloquei que é template de e-mail. Agora eu tenho a opção de criar templates para outbound, ou seja, para prospecção de clientes, para inbound ou para inbound passivo. Eu vou me concentrar no outbound. Quando a gente fala de construção de e-mails, tem alguns tipos de e-mails que eu posso construir. Em especial, a gente sempre trabalha o e-mail de abertura de porta, que é o e-mail quebra-gelo, que é onde eu começo a minha prospecção. Em segundo, o e-mail de follow-up, que é o e-mail que fica depois da abertura de porta e entre o encerramento da minha prospecção. Existe o e-mail de pós-follow-up, ou seja, depois que eu mandei o segundo e-mail, eu vou usar um terceiro e-mail com o objetivo de, mais uma vez, tentar trazer o lead de volta para o papo. E por último, o e-mail de deal break, ou também conhecido como break-up, que é o e-mail do tipo, tenho tentado falar contigo e você não me responde. Se você não quer falar comigo, eu até entendo, essa é a minha última tentativa. Normalmente é um e-mail um pouco mais agressivo, que faz com que o cliente olhe para você e fale, cara, eu acho que realmente eu estou dando mole a algum ponto do meu processo, da minha vida, deixa eu responder essa pessoa. Vamos para o e-mail de abertura de porta. Legal. Agora eu tenho o preço da solução que eu estou vendendo. O que você tem que entender? Quanto maior for o teu ticket médio, mais personalizado e mais difícil se torna conseguir se conectar com o decisor. Quanto menor for o seu ticket médio, mais automático e menos personalização ele precisa para conseguir gerar uma reunião qualificada e, posteriormente, uma venda. Eu vou colocar que o meu ticket médio está entre 5 e 10 mil reais. Dentro da abordagem, eu tenho algumas classificações. Eu posso fazer uma abordagem mais assertiva, eu posso fazer uma abordagem mais relacional ou posso fazer uma abordagem mais equilibrada. Isso tem a ver mais ou menos com o tom que você vai provocar ao cliente em relação a mostrar a tua solução. Eu vou trabalhar numa relacional. E quando a gente fala sobre tom de voz, se você faz parte de uma corporação que tem um padrão mais formal, mais corporativo, mais institucional, eu te aconselho a usar o tom formal. Se você é uma empresa mais startup, mais despojada, que a sua comunicação tem um tom mais informal, não adianta você ir para uma comunicação diferente no teu e-mail. Bom, qual que é o objetivo do meu e-mail? Pode ser agendar uma reunião, enviar um link para vendas ou conseguir uma indicação do responsável pela área. Qual que é a diferença? Se eu já sei quem é o decisor, eu vou tentar acabar uma reunião. Se eu não sei, eu vou tentar fazer um link para trazer o meu time de vendas. E, por último, se eu estou prospectando aleatoriamente dentro de uma empresa, o que eu quero é conseguir uma indicação interna. A indicação interna faz muito sentido. As estatísticas mostram que quando você é indicado internamente dentro de uma empresa, você chega até a 44% de conversão numa tentativa de prospecção. Eu vou para o e-mail de agendamento de uma reunião. E ele pergunta, qual o nome da sua empresa? Vou botar Off Machine. Ele pergunta, qual é o seu cargo? Eu sou o CEO. E qual é o setor do cliente? Eu vou colocar que eu sou o CEO e o setor que eu estou indo atrás é marketing. Fornecer uma breve, contextualizada descrição do que é a sua empresa. Off Machine é a maior aceleradora de vendas da América Latina. O e-gift ajudou mais de 8 mil clientes a implantar em sua máquina de vendas. No 10x, ajudamos empresas normais a transformarem o setor comercial em uma máquina de vendas. Quais são os principais benefícios? Aumento de receita, diminuição do custo por cliente, eficiência comercial, aumento do LTV e ganho de mercado. Quais são os principais que sucesso? J-Expert aumentou em 120% a geração de demanda. O e-gift agendou mais de 60 reuniões em 42 dias úteis. Aumentou o faturamento em 3 milhões em apenas 3 meses. Que argumentos reforçam a sua autoridade? Mais de mil clientes ativos gerou mais de 1,8 bilhão de receita para os clientes. Importante, agora que está tudo pronto, eu já posso clicar em gerar o meu template. Quando você se cadastra no Station IA, você ganha 4 créditos gratuitos para você usar a plataforma. Cada vez que você gera um e-mail, você vai gastar um crédito. Eu vou gerar o meu e-mail agora. Ele tem esse tempinho que ele está processando, daqui a pouquinho ele devolve o e-mail pronto. Bom, galera, está pronto o e-mail de prospecção. Olha como é que ele ficou. Olá, first name. Espero que esteja tendo um excelente dia. Recentemente realizamos uma análise detalhada no setor de marketing e notei um padrão interessante. Líderes como você estão constantemente buscando estratégias mais eficientes e inovadoras para impulsionar o crescimento. Na Growth Machine, nós somos especialistas exatamente nisso. Temos um histórico comprovado de ajudar a empresa a alcançar resultados excepcionais através de uma abordagem inovadora e personalizada. Que tal agendarmos uma conversa para discutir como podemos enfrentar esse desafio juntos? Estou certo de que podemos oferecer insights valiosos e soluções práticas para a sua empresa. Aguardo seu retorno. Esse e-mail está pronto. Agora é copiar e colar dentro da tua ferramenta. Você pode fazer algumas modificações, uma vez que você entenda que ele pode ser melhorado. Mas o que aconteceu? Você levaria algumas horas para escrever um e-mail como esse? Rapidamente, a nossa inteligência artificial gerou esse e-mail pronto. E você pode usar os demais modelos para fazer um fluxo completo de prospecção. A prospecção por e-mail é extremamente eficiente para você trazer muita receita para o seu negócio sem necessariamente investir em uma estrutura comercial pesada. Para você que está começando a prospectar agora ou até mesmo está buscando escalar a sua empresa, a gente vai realizar um webinário gratuito, onde eu vou te mostrar exatamente como você aplica essa metodologia e entende exatamente como o Demanda Infinita pode transformar a tua empresa. Eu batizei esse treinamento Demanda Infinita Summit e eu vou deixar o link para você garantir a sua vaga na descrição desse episódio. Te espero lá dentro. Vamos embora.